Dá pra dar mais, dá pra dar mais Vem pra ser ido Bateu na árvore, é? O busão bateu na árvore Acontece hoje o ano a ano Super maracanete não precisa Como será que é ver o jogo lá no meio? Seja bem-vindo O Guia voltou, meu irmão O que vocês esperam da Alex Teixeira? Alex Teixeira hoje vai comer até dois Quase era o baro do bairro, pá, esquece De abaixo, caralho Alex Teixeira vai esculacear hoje Alex Teixeira Quem que você é? Batmina Batmina por quê? Porque eu uso a máscara do Thiago e ele é o Batman, né? É menino ou menina, caralho? É Gê, é Gê? Ó o pai do João, pai do João Tá pagando a pensão direitinho Ó o cavalinho, ó o cavalinho aí, ó Vamos escolher, ó Precinho bom, barato O Guia trouxe o Sonic Eu sou o Sonic que a gente bota a camisa do Vasco e nem vende Eu tô certo Papo, papo da Alex Teixeira Vamos, 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 caralho Cadê o Gê? O Vasco vai subir? Ué, porra, não tem dúvida Para de cara, de cara Fala que é mentira Era mais fácil o Vasco caindo quando você tinha a idade dele? Pra caralho Explica pra quem nunca viu bem aqui na barreira O que que é a barreira do Vasco? Ah, cara, não tem como explicar Tem que vir pra sentir o que é a energia da barreira do Vasco Vai ser roubado na barreira hoje O que é o bagulho? É sério Escuta essa parada Filma aí o santo e pedra Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tamo ruim Travou o busão, travou o busão Agora, cudeu Sabe o que que é isso? O Vasco vai ganhar O que que aconteceu, motriz? O que aconteceu? O motorista não, cara Pô, destruíram a parada, pô Teu na arma, legal O busão bateu na arma, meu Gente Acontece hoje no ar Eu vou entrar ao vivo na Vasco TV Que moral é essa, meu Que bom Atenção da Vasconha também ou não? Não sei a Vasconha Mas boa, é boa E é verdade mesmo O Vasco tem uma torcida chamada Vasconha Mas por que Vasconha? Eu não entendi Vasconha Sério, maconha O Vasco não ganha Vocês são contra coisas ilícitas, né? Totalmente, irmão Não use drogas Jamais Prazer exato, gente Tô muito feliz de estar na Vasco TV Adoro Vasco Adesivo De ponta a ponta De ponta a ponta O que que você entende de ponta a ponta? Fumar trota a última ponta, né? Tem pagode ao vivo Seque na porta de anorei Itaú O Vasco é o Vasco hoje, porra! A gente é rico Quem é John Textor? Pra caralho Não, o Vasco não, o caralho! Ele pode ficar tranquilo que ele não vai ganhar porrada, não Vai tomar no cu, Flamengo O que que representa pro Vasco aí no Alex Teixeira chegar? Alex Teixeira! Ele vai arrebentar, mano Ele veio pra ser ídolo Ele veio pra ser ídolo Só faltava isso no Vasco Voltou pra ser ídolo Ele voltou pra ser ídolo Ele veio na boca do teu pai Como que vai ser o gol do Alex Teixeira hoje? Chegou o Vasco pra pegar a chave Tem um chute de fora da área na gaveta do lado direito do goleiro Lança! O Vasco! O Vasco! Aí, seu Sidney, fala pra mim Como o Alex Teixeira tava no busão, tava bem? Feliz? Cara, tá felizão, felizão Vai meter gol hoje? Com certeza Eu tô sentindo o busão no Vasco, seu Sidney O que que você acha do Flamengo e Fluminense não deixarem o Vasco usar o Maracanã? Medo que o Vasco voltar a ser grande e bater de frente com eles Chupa o Maracanã, a gente não precisa Mas tem isso aqui, galera Ei, Flamengo! Vai tomar no cu! Esse óculos do Vasco! É Vasco, caralho! Tu tá se sentindo aqui na barreira Não tá de cagar, moleque, juro Pô, fala isso não, cara Não é como foi, vai citar, mano Os comentários do Herói do Leite As magmatiza entre Vasco e... Quem não entra esse ano de anuário, ouve o jogo até de fora E o Vasco? E o Vasco é campeão Qual que é o momento mais marcante do Alex Teixeira pra você no Vasco? Bagulho é doido, eu sou vascão, não gosto do Fluminense Alex Teixeira hoje, dois gols na Chapecoense Pô, gol do título da Série B, 2009 É, 2009, botão da América de Natal Esse é inesquecível, velho O tempo pra quem já era bonito, o lance bateu pro gol Goooool Alex Teixeira faz o gol Se for vinteiro do título Cheguei atrasado, tá quanto? Tá cedo, cedo Começou o Vasco, já pegou esse Alex Teixeira Para o Vasco! Estou voltando Se for, vai! Volta perigoso pro Vasco Não, foi! Mas vai ser a próxima Cadê o Alex Teixeira? Cadê? Tá no banco! O que que é essa calceta que tem aqui? É Leanda Quem que é Rogério Pinheiro? Daí o todo me pegou Vai tomar no c... Porra! Cadê? Porra! No gol, no gol! Ei! Ei! A torcida do Vasco é a maior que as tuas pedras na fazenda É a melhor que a porra toda! A porra é maior do mundo! Porra! Não, não, é maior que a Jojo Tadinho Tá aí, mano! Como o Sera quer ver o jogo lá no meio? Vambora, Lopineta! Vam! A escolha é a melhor que a gente! Sera! Sera! Não dá espaço! Isso! Isso! Porra! É isso! E a torcida da Champions também veio! Mas só tem vascaína aqui? Eu tô vendo, né? Tem muito! Tem muito! O bagulho é o Vascão, porra! Então é nóis, porra! Calma aí, mano! Todo mundo aqui é vasca! Só vasca! É vasca! Só vasca! Ih! Quase gol da Chape! Quase gol da Chape! Quase gol da Chape! 20 minutos do primeiro tempo, o goleiro da Chape já tá fazendo o Sera! A torcida fica a cômodo! É, virou um baita do melho! Virei! Por causa de uma água na cabeça! Um rodinho da água segurando a sua garrafinha d'água com a sua barriga! Fala dois jogadores da Chape! Não sei! E não sei! Que time você torce? Vascão, porra! Comprou na visitante mesmo? Sim! Ficou chão daqui gostoso! Ô porra! Ô porra! Que isso! Que isso! Frequência não tá aqui não! Eu chamo alguém da Chape! Ei! Você é esposa de quem? Do Dereck! Mas ele não tá jogando! Pô! Esposa do banco ainda? Não, ele não tá no banco! Não tá nem aqui! Ele nem querendo embarrar, mas é Vasco! Nós é maluco, pô! Ele não querendo embarrar, mas é maluco, pô! Ele não querendo embarrar, mas é maluco! Não tinha ingresso mais lá, veio na visitante! Não tinha visitante, cartonoso! Como que é trabalhar nessa torcida visitante que não tem visitante? Bem-vindo a São Januário! Como é tudo vascaína? Não tem problema, mas são visitantes! Ei! Salgado! Você é um canso lá, parão! Você é um demônio! Vai acabar! Você é esposa de alguém? Sou! De quem? Felipe Ferreira! Tá jogando? Tá! Tá jogando bem? Na medida do possível! Verdilhão! Verdilhão! Tira a porra! E ele veio! Bota a pala xixão! Masca e Milo Miguel estão entre nós! Meteu essa! Vasco! E aí, achamos um gringo aqui! Que louco! Vasco, caralho! Torcida perde a Alex Teixeira! Tem que entrar Alex Teixeira! Alex Teixeira! Tô no peão do coração da torcida do Vasca! Batirinha muito o doro! O Vasca é virante da minha história Aí, como quer fazer parte da vaquinha? Chega a puta! Aquela criança do detetive do prédio, o Joel Vasco! Eu sou Vasco! Eu sou muito Vasco! Fechando o Vasco aí, dá um pato. Estou jogando muito bem, terminando os jogos. Foi esse gol do Vasco! Boa cerveja que sou uma porra aqui! Tudo molhado. Tinha molhado tudo cerveja. Normal. Final de primeiro tempo 0 a 0, vou tentar ver o Alex Teixeira aqui. Já foram. O que você achou da atuação do Vasco no primeiro tempo? Maravilhosa. O time deixou a desejar, mas pode crer que no segundo tempo é 4 a 0 de novo o Vasco. Maravilhosa, mas deixou a desejar. Vendendo muito do Teixeira. O homem está em casa, hein? Está vendendo muito. Olha quantos tem ainda. Já vendeu muito já, filho? Alex Teixeira, a gente vai entrar! Vai entrar! Ih, vai entrar nada! Quem vai botar o Alex Teixeira agora? É um caralho, filho! Ele não meteu o Alex Teixeira no intervalo. Voborra! Hoje eles não vão espadar a nossa tangerina, porra! Aqui é básico, caralho, porra! O Mr. M está entre nós! Gente, se você gosta de futebol, você tem que viver o dia em São Januário! Esse estádio aqui, o futebol vive muito! Isso aqui é uma grande loucura! Faz uma mágica aí! Pô, carro que louco! Um a zero no Vasco! Mágica mesmo, né? É! O torcedor do Vasco pede Alex Teixeira para entrar! Já tem quanto? Doze minutos o Alex Teixeira não entrou aí! O Vasco já passou por muita coisa e a torcida continua aqui! Continua aqui! Torcida igual a essa, não tem! Está tomando o cu o pé! Não deu pênalti! Não deu pênalti! Tá maluco! Entrou o Alex Teixeira! É o Vasco, porra! Esquece, porra! Lembra daquele amigo que falou que o Vasco ganhou de 58 a 0? Pelo menos 10 é do Alex hoje! Esquece! É o Alex Teixeira ou o Alex Teixeira? Toma! Toma! O que vocês estão achando da atuação de Alex Teixeira até a noite? Entrou agora! Está pegando o ritmo no jogo! Deu! Oba! É a sua já! É briga! Jogadoras do Vasco da Teixeira para gritar o quê? Parou! Toma! Tio 10, seu merda! Velho do caralho! Falta perigosa para o Vasco agora! Porra! É nóis, caralho! Vascão, porra! Tô mais caindo! E o sentimento! Tô mais limpará! Tô muito intensivo! Tô muito intensivo! Meu filho da puta! 35 minutos no tempo, 0 a 0! Faz alguma coisa! Faz alguma coisa lá! Entra lá! Filma o gol lá que vai ser o gol agora! Tô mais caindo! Tô mais caindo! Quase! Tô mais caindo! Quase! Acomentou! Você ziquei! Ziquei! Foi mal! Vou torcer pro Vasco ser campeão Sonhando a dor Meu Caldeirão Filha da puta! Porra, filha do cabelo, caralho! Alex, raspa a cabeça, que esse alisamento tá foda! Fazendo brinca aqui, ó Pulsaram o Nenê? Tá menos sério Pulsaram o Nenê? Pulsaram o Nenê, um bando de filha da puta Pulsaram o Nenê, um bando de filha da puta Pulsaram o Nenê, um bando de filha da puta Porra, não é possível, caralho Porra, 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 porra Degnaldo no finalzinho, tu vai ver só Se ele fizer gol no finalzinho, vai ser de mundo o Nenê Você concorda com isso? Concordo! Então concordou, tá isso? Gringo, fala com sal, com sal! Final de jogo, 0x0 na strike de Alex Teixeira A torcida tá assim E teve briga ali, ó Arrumado! Final do jogo, a revolta é que o juiz que expulsou o Nenê Deixou de apitar pro Vasco E aí o povo fica louco mesmo Juiz, vai tomar no cu Tomar no cu, filha da puta Alegria e tristeza, Vasco sempre porra Pulsar morrer Eu achei que o Alex Teixeira ia se apresentar mais Se escondeu muito do jogo Cara, mas ele tá começando O cara vai pegar ritmo Exatamente E vai subir Vai subir empreendeiro Zona mista aqui em São Júnior É quanto tempo Felipe Ferreira Sabe com que é a gente assistir o jogo hoje? Com quem? Com a sua esposa Ah é? É O tanto de repórter pra entrevistar o Nenê Simplesmente como o preso Sabe o que ela falou da sua atuação? É Mais ou menos Verdade, tem razão O músico do Alex Teixeira usou na estreia dele? Sim Caraca, moleque Presente de que? Fala aí Dia aniversário Te quebrou, tua mulher, porra Sincero, não é verdadeiro, né? Piques de 500 reais pra você me vender a camisa, vai? 500 reais, vai, vamo? Aham Te pago o McDonald's Aham As pessoas te amam muito aqui, mano É o filho, depois de 12 anos, mano É muito louco como você voltou amadaço Fico feliz, né cara? Fico feliz por esse amor, né? Eu tenho um carinho enorme Eu vivi aqui, jogava aqui Dá barreira, loucura Concentração, então Voltar depois de 12 anos é muito emocionante Tô feliz Agora é voltar à minha forma E dá muitas alegrias pra você Tá, mas foi bem, pai Foi, foi, foi Acabou o meu abril, tá bem Dá pra dar mais, dá pra dar mais Dá uma carona pra ir embora hoje, vai Vamo embora, vamo ver se tem lugar Família toda ali, vamo Vamo embora com Alex Teixeira Tchau, vamo embora, vamo Alex Teixeira não deu carona Valeu, galera, por assistir o vídeo Agora eu vou dormir aqui em São Junário, tá? Dê seu like, se inscreve aí no canal Tamo junto, viu?